Segunda-feira, na cabeça da maioria das pessoas, está o trabalho, não é verdade? O que tem que ser realizado, contas a pagar, coisas para fazer. E eu gostaria de falar com você hoje sobre um fato que provavelmente você não sabia. Você sabia que metade dos bilionários, metade dos bilionários, não é milionários, são bilionários, nos Estados Unidos, são judeus? Você sabia que a população dos judeus nos Estados Unidos é apenas 2%, 2% da população, mas metade dos bilionários são judeus. E 25%, 25% dos americanos mais ricos são judeus. Por que algo tão desproporcional? Por que os judeus são tão ricos? E isso se reproduz em outros países, no Brasil também, muitas das maiores riquezas estão concentradas nas mãos dos judeus. ainda que eles sejam apenas alguns milhares, algumas, não sei se chega a 200 mil no Brasil. Por que isso acontece? E eu não estou aqui reclamando, não, não estou aqui promovendo nenhuma antipatia aos judeus, não. Ao contrário, eu queria que você prestasse atenção no porquê, porque se você parar e pensar, como pode um povo tão perseguido por milhares de anos, um povo que viveu sem terras por mais de 2 mil anos, um povo que foi massacrado no Holocausto, e ao longo da história, ser tão bem-sucedido, tão rico, tão poderoso, como pode? Ora, tem uma lição para você, aguenta aí, tem uma lição para você. Há um texto aqui, apenas um dos textos bíblicos, que os judeus creem, se apoiam, que diz o seguinte, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28 e 13 Este versículo resume muito bem o que se passa na cabeça da maioria dos judeus. Eles têm a consciência, a crença, a mentalidade de cabeça, de tomar posse, de ser independentes e não ficar por baixo de ninguém. E isso não é arrogância, isso não é orgulho, isso é o próprio Deus que prometeu. E esta promessa se estende hoje para os judeus espirituais, que são os que são da fé, como disse o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então nós que somos da fé, você que é uma pessoa cristã, você se faz herdeira desta mesma promessa. Mas o que acontece? Por que muitos cristãos ainda estão atrasados nesta questão de garantir o seu lugar na sociedade em termos de sucesso, de ser cabeça em tudo? Por quê? Porque, infelizmente, nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos de lutar muito contra a cultura que foi instalada na nossa cabeça. enquanto que a cultura do judeu é a de ser cabeça, é a de ter o seu próprio negócio, ser independente, não depender de ninguém. Você vê, por exemplo, até hoje, Israel como nação vive praticamente isolada do mundo. Poucos são os países que apoiam Israel, poucos. Então Israel, ao longo da história, da sua existência, aprendeu a ser independente, depender só de Deus e de si mesmo. Essa é a cultura do povo de Israel. Enquanto eles têm essa cultura, qual é a cultura que foi instilada, inculcada na nossa cabeça? A nossa cultura foi exatamente oposta. Foi a cultura da dependência. A cultura do Bolsa Família, a cultura do Minha Casa Minha Vida, a cultura de você procurar um emprego, estuda, meu filho, para que você tenha um bom emprego. O brasileiro não foi criado, não foi ensinado a ser independente. Não. O brasileiro foi ensinado a estudar, a catar ordens e trabalhar. É a mentalidade do escravo. É um escravo melhorado. Hoje nós temos a cabeça, a maioria dos brasileiros tem a cabeça de um escravo melhorado. Você vê, o brasileiro recebe dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma TV enorme para colocar na sala dele. Ele não pensa em investir. Ele não pensa em se tornar independente. Na época de desemprego, ele vai viver de bico. Ele não pensa em um negócio. Ele pensa no bico para pagar as contas, para sobreviver. Ele não acredita no seu potencial para ser cabeça. Então, essa mentalidade, se não for vencida, superada pela palavra de Deus, que diz o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não por debaixo. E mais, ele diz que se você obedecer a palavra dele, você vai emprestar a muita gente, mas não tomará emprestado. A inadimplência, o crédito, a dívida hoje no Brasil é mais de 50% da população. mais de 50% da população vive de empréstimo, vive de crédito. Quer dizer, o contrário do que está escrito aqui, incluindo muitos cristãos. Então, essa mentalidade tem que mudar. Se você vai mudar a sua história, primeiro você tem que mudar a sua cabeça. Você tem que começar a pensar como Deus quer que você pense. Por isso, a importância da palavra de Deus na sua cabeça. Deus quer colocar a palavra dele, escrever a palavra dele na nossa cabeça, na nossa mente. Se você ficar bebendo das notícias, bebendo do que dizem aí fora, as pessoas promovem, a cultura do nosso país promovem, então você vai continuar com a cabeça, a mentalidade de um escravo. Escravo. E vai trabalhar só pelo direito de existir. Aliás, você vai pagar para trabalhar. Tem gente que está pagando para trabalhar. Essa é a realidade. Muitos estão pagando para trabalhar. o que você gasta para chegar no seu trabalho, o que você gasta de roupa, o que você gasta para comer, para trabalhar, é basicamente o que você ganha. Basicamente o que você ganha. Então, se você não se revoltar contra isso, se você não despertar e decidir se isso aqui é verdade para você ou não, se você não despertar para isso, você vai continuar com essa cabeça de escravo e com essa vida de escravo. Então, não adianta ter raiva dos judeus, não. Eu acho melhor abrir os olhos e a cabeça e se perguntar o que eles fazem de diferente para ser tão ricos. E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau.